Aqui bebês cantam! Com fome, pela cidade assustadora A bruxa no ônibus diz Com a sopa de brócolis Com a sopa de brócolis Com a sopa de brócolis A bruxa no ônibus diz Com a sopa de brócolis Pela cidade assustadora A múmia no ônibus diz Me leve a minha tumba Me leve a minha tumba Me leve a minha tumba A múmia no ônibus diz Me leve a minha tumba Pela cidade assustadora Os esqueletos no ônibus desmontam seus ossos Pela cidade assustadora O zumbi no ônibus Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança O zumbi no ônibus Dança, dança, dança Pela cidade assustadora O monstro no ônibus Cadê o motorista? Cadê o motorista? Cadê o motorista? O monstro no ônibus Cadê o motorista? Pela cidade assustadora A roda do ônibus gira, gira Gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira Pela cidade assustadora Papai zumbi no jantar diz Cadê minha torta? Cadê minha torta? Cadê minha torta? Papai zumbi no jantar diz Cadê minha torta? Batendo contra o chão Mamãe zumbi no jantar diz Cadê meu queijo? Cadê meu queijo? Cadê meu queijo? Mamãe zumbi no jantar diz Cadê meu queijo? Batendo contra o chão Irmãs zumbi no jantar diz Irmãs zumbi no jantar diz Cadê meu pão? Cadê meu pão? Cadê meu pão? Irmãs zumbi no jantar diz Cadê meu pão? Batendo contra o chão Irmã zumbi no jantar diz Cadê meu bolinho, cadê meu bolinho, cadê meu bolinho Irmã zumbi no jantar diz Cadê meu bolinho, batendo contra o chão Bebê zumbi no jantar diz Cadê meu leite, cadê meu leite, cadê meu leite Bebê zumbi no jantar diz Cadê meu leite, batendo contra o chão Vovô zumbi no jantar diz Cadê minha sopa, cadê minha sopa, cadê minha sopa Bebê zumbi no jantar diz Cadê minha sopa, cadê minha sopa, cadê meu leite, cadê meu leite, cadê meu leite Bebê zumbi no jantar diz Cadê meu leite, cadê meu leite, cadê meu leite, batendo contra o chão Família zumbi depois da janta faz Ha 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 Boa! It's that spook-tacular time of year again! Halloween! It's time for Halloween candies! Let's get dressed up for fun! For a Halloween full of music, fun and not-so-scary surprises! Subscribe to our YouTube channel! Also available on Apple Music, Spotify and Amazon Music! Papai Zumbi! Papai Zumbi! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Mamãe Zumbi! Mamãe Zumbi! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Mamãe Zumbi! Mamãe Zumbi! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Bebê Zumbi! Bebê Zumbi! Bebê Zumbi! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Fábio Zumbi! Bebê Zumbi! Família Zumbi! Bebê Zumbi! Onde está? Estamos aqui! Estamos aqui! Como vai? Aaaaaaah! 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 Era uma vez! Um zumbi! Aaaaaaah! Zumbi tinha um monstrinho Um monstrinho, um monstrinho Zumbi tinha um monstrinho Verde pegajoso E onde estava o zumbi? O zumbi, o zumbi E onde estava o zumbi? O monstro ia atrás Ele o seguiu no cemitério Cemitério, cemitério Ele o seguiu no cemitério Pela madrugada Onde os esqueletos amam dançar Amam dançar, amam dançar Onde os esqueletos amam dançar Sob o brilho da lua Zumbi comeu alguns docinhos Uns docinhos, uns docinhos Zumbi comeu alguns docinhos E deu pro seu monstrinho Eles beberam suco saudável Suco saudável Suco saudável Suco saudável Eles beberam suco saudável E seu monstro arrotou Zumbi tinha um monstro Zumbi tinha um monstrinho Um monstrinho Um monstrinho Zumbi tinha um monstrinho Verde pegajoso E seu monstro Zumbi A velha bruxa A velha bruxa fez um encanto E sua vassoura saiu voando A bracadabra A bracadabra Deu um osso pra caveira O vampiro foi voando pra casa O esqueleto despedaçava Enquanto ria e dançava A bracadabra A bracadabra Deu um osso pra caveira O esqueleto foi dançando pra casa E um o esqueleto foi dançando Cora her O Em A Cor Enquanto andava pela rua, pela rua, pela rua Ouvia um grito de uma bruxa Ela fazia uma poção, mexeu no bem no caldeirão Ela fazia... Enquanto andava pela cidade assustadora, tenebrosa Me assustei com um fantasma Ele brincava sem parar, de lá pra cá, daqui pra lá Ele brincava sem parar Vuu, vuu, vuu Entrei quietinho naquela casa, assombrada de dar medo Me assustei com um esqueleto Balança os ossos sem parar Dance junto, vamos lá Balança os ossos sem parar Enquanto andava pela rua, toda escura, sob a lua Apareceram dois zumbis Vamos dançar e balançar Girou pra cá, girou pra lá Vamos dançar e balançar Está na hora de ir embora Vamos rápido, não demora Está na hora de ir embora Agora, agora, agora Ah! 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 Boo! It's that spooktacular time of year again! Halloween! It's time for Halloween candies! Let's get dressed up for fun! For a Halloween full of music, fun and not so scary surprises! Subscribe to our YouTube channel! Also available on Apple Music, Spotify and Amazon Music! Estamos no Halloween Para conhecer e fazer amigos E quando conhecemos cada um Você vai se sentir feliz Estamos no Halloween Para conhecer e fazer amigos E quando conhecemos cada um Você vai se sentir feliz Ai veem eles Esqueletos batendo os alvos Dão uma voltinha Chacoalha o esqueleto e gira o pescoço Venha eles todos senão vão pegar você Estamos no Halloween Para conhecer e fazer amigos E quando conhecemos cada um Você vai se sentir feliz Lá vem ela, vestida como bruxa e o chapéu lilás Na sua vassoura ela vai voar, vai te deixar pra trás É Halloween, essa noite não tem fim Estamos no Halloween Para conhecer e fazer amigos E quando conhecemos cada um Você vai se sentir feliz Lá vem ela, uma velha múmia toda enrolada Muito engraçada quem está com ela Um zumbi, sua cabeça vai cair quando estiver feliz Estamos no Halloween Para conhecer e fazer amigos E quando conhecemos cada um Você vai se sentir feliz Estamos no Halloween Para conhecer e fazer amigos E quando conhecemos cada um Você vai se sentir feliz Aumente o volume e entre no tom Dance no ritmo e cante esse sol Então, dança 12 Que festa divertida Então dance com a gente Dança, dança, dança Dance contente, que festa divertida Então dance com a gente Dance com esqueletos, remexe e gira Quanta diversão, remexe e gira Então, sapatei e dança e dança Que festa animada Então dance com a louça Dance, dance, dance Dance contente, que festa divertida Então dance com a gente Aqui bebês cantam!